Essa é a forma que vai ocorrer. Então, STF julgou, o juiz copia e cola essa decisão no seu processo, guardada as devidas proporções, ele pega esse processo, manda para o contador da justiça federal, o contador da justiça federal prepara uma planilha e manda para o juiz. O juiz vai perguntar a vocês sobre a planilha, se vocês querem falar alguma coisa, todo mundo concordando ou resolvendo as ponderações ali, as divergências, ele homologa e gera o cheque para te pagar. Essa é a fórmula que você está batendo a cabeça. Olha o que eu ouvi aqui, Antônio, no YouTube. O cara falou o seguinte, olha, não precisa entrar com a ação de revisão da FGTS, não. Quando o STF julgar favorável ao trabalhador, você pega a decisão da STF e entra com uma ação de execução. você já entra direto, olha o que ele falou, você já entra direto na fase de execução. Isso está certo, Antônio? Não, não está certo, não. Até porque você não pode executar no juizado especial uma sentença de fora do juizado especial. Por uma razão muito óbvia. Então, Giovanni, eu acho que é... O que eu sinto muito aí, eu sou como você, que é o forço da nossa atividade, eu acompanho vários canais, até porque... Eu até diverso de você porque eu tenho que ter a opção de eventualmente interagir com esses canais, e levar a minha ideia e os meus produtos para esses canais também. Eu acho que há muita irresponsabilidade. Eu acho que isso que aqui que a gente está fazendo, essa reflexão, o tema dessa relevância, ao mesmo tempo que a gente tem uma abordagem muito proativa em relação à defesa dos direitos, eu acho que a gente está conversando sobre a importância das decisões, eu vejo muito problema nos canais aí de YouTube, porque a irresponsabilidade vai ficar na noite, ou mesmo no Eli, a gente tem jogando pessoas que falam assim, ah, eu consultei um amigo meu que é advogado, ele falou que não vai entrar, porque você não vai virar nada. Aí você faz, então pensa para ele colocar isso tudo escrito. E se não virar nada, e você ficou de fora porque modulou, ele vai te pagar o valor. Nenhum advogado vai colocar isso tudo escrito. Nenhum advogado. E o advogado que fala uma coisa que ele não põe tudo escrito não pode ser considerado. é igual estão falando da Defensoria. É? Isso é algo de respeito com a Defensoria. Para isso? Porque ao invés dele bancar, fala assim, olha, não entra não. E se você perder algum dinheiro, eu te pago? Não. Ele falou, é a Defensoria que falou. Mas a nota da Defensoria também foi lamentável, né? Foi, mas mesmo assim... Ela não deveria ter feito nada. Então, Antônio, mas fez. Mas você, como profissional, está aqui, tem inscritos, as pessoas seguem, ouvem o que você fala. Você manda uma dessa? Está brincadeira. Isso é chova, pelo amor de Deus. E aí, como você falou, isso é irresponsabilidade. E eu quero ver se bancava isso daí, igual você falou também. Ó, vai lá nesse canal e fala, ó, você falou para não entrar, né? Olha, se eu perder alguma coisa, você vai me dar o dinheiro que eu vou perder? Eu duvido, eu duvido. Ó, eu voto para o empate de cabelo. Eu faço empate de cabelo se um canal desse daí, sei lá, eu venho aqui, eu gravo de peruca. Eu fico um mês gravando de peruca para vocês. E aquela peruca é igual o cabelo da Antônia. É lavanusa. Uma peruca da lavanusa, uma peruca noí. Isso, isso. É responsabilizar. Duvido. Por quê? Porque é isso que você falou, Antônio. Irresponsabilidade. Sabe o que é? Vomita pela boca. Vomita. Não tem responsabilidade nenhuma. Olha só. Tem vidas aqui que dependem. Estão planejando sonhos. Sonhos. Em cima da revisão da VGTS. Ah, mas pode não dar, Giovanni. Pode o STF julgar improcedente. Mas olha, eu lutei até o final. É essa sensação de dever cumprido que eu quero ter. Não foi por negligência. Não foi por comandidade. Não foi por desinformação. Não foi por atitude. Olha aí. Não foi por oportunidade. Se você não quer fazer sozinho, pode fazer com a lote FGTS. Está aqui o executivo da lote aqui te explicando, abrindo as portas, te esclarecendo, botando a cara. Está aí. Você sabe quem é o executivo da lote. Você pode contratar um advogado. Você pode fazer de todos os caminhos. Você não faz. E aí, por conta de um desse que falou para você não fazer nada, vai lá e cobra. Eu quero ver ele bancar, falar que vai te pagar. Não é verdade, Antônio? Não é verdade.